Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a The Guild 3 aqui no canal do Wacky A mais do que um prazer ter vocês comigo E galera, como sempre, eu vou pedir pra você já descer aqui, deixar aquele like, deixar nos comentários Se você acha que isso aqui deveria virar uma série ou não, se você gosta de The Guild, se você já conhece Se você quer passar algum expertise aqui pra mim E também, galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho Fica importante todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos começar uma jogatina aqui de The Guild 3 Que finalmente foi lançado, né, o link tá aqui na descrição pra quem quiser dar uma conferida no jogo E o jogo, galera, pra quem não conhece, é um jogo muito legal Por quê? Basicamente você pode começar, você tá ali na sua vida medieval ali, né Você começa como um camponês ali, como um zé ninguém mesmo E você pode ir subindo até mesmo nos cargos políticos e tudo mais É bem interessante o jogo, tá? Vamos pegar alguém aqui, vamos jogar em... Vamos pegar... Vamos jogar em Viena? Ou em Warsaw? Ah, Salzburg... Vamos jogar em Viena, vai Jogar em Viena, nós vamos colocar aqui quatro dinastias... Cinco dinastias contra, pra ter seis no total E a cada turno vai ser um ano só de jogo, tá? Então nós vamos começar como pobres aqui, né, lá de baixo, né... E nosso objetivo vai ser become sovereign, tá bom Ok, vamos começar aqui Aqui é a parte da customização do nosso personagem Na verdade, o nome da família é o principal Porque no The Guild, galera, o que que acontece? Você tá construindo a sua dinastia, entendeu? Então você começa com um personagem, mas daqui a pouco seu personagem morre Daí o herdeiro herda todos os negócios, tudo que você construiu E continua o seu trabalho a partir dali Então na verdade você tá construindo a dinastia O nome da família é o mais importante Então o nome da família aqui vai ser o Waka Ah, e o primeiro nome, meu primeiro personagem vai ser It's me It's me, Waka, beleza? Aqui você pode escolher as religiões Você pode ser secular, né Você não tá entendendo nem pra um lado e nem pro outro exatamente Você pode ser cristianista... Perdão Você pode ser protestante ou você pode ser católico, tá? Se você é católico, você tá conversando com uma pessoa católica Tentando negociar com ela, você tem um certo bônus Contudo, se você tá conversando com uma pessoa protestante Você tem um debuff, certo? A mesma coisa acontece no contrário O secular ele é meio que zero a zero, certo? Aqui é as suas habilidades iniciais O que você tem ali pra começar no início Você pode ser várias coisas, como fazendeiro Você pode cuidar de um pomar Você pode pescar Enfim, várias coisas aqui, tá galera? Até onde eu sei Que essas seis primeiras skills aqui são muito boas pra começar o jogo Porque são muito fáceis, é muito ride away, certo? As outras skills nem tanto Tem algumas aqui que são mais complicadas Por exemplo, trabalhar com robber Trabalhar com minstrel, com bardo, né? Enfim, essas coisas aqui são um pouco mais complicadas Nós vamos começar aqui como tinkers Porque tinkers iris, tá bom? Basicamente a gente vai fazer algumas ferramentas aí pra galera, certo? E agora galera, é hora de a gente escolher a nossa bandeirinha aqui Deixa eu escolher uma bandeira bem legal e já volto com vocês Beleza galera, deixa eu voltar aqui A única coisa que eu quero comentar com vocês É que de acordo com a bandeira que você usa É de acordo com a roupa que você vai vestir Enfim, o símbolo As cores ali principais da sua família e tudo mais A gente vai com essa bandeirinha aqui Simplesmente porque eu quero essa roupa aqui Beleza? Beleza Ah, ok galera E agora coisas importantes aqui Que são os pontos, tá galera? Cada atributo ele vai influenciar em alguma coisa dentro do jogo, tá? Existem algumas coisas muito importantes E algumas coisas não tão interessantes assim O que eu quero contar aqui pra vocês é A primeira coisa que você vai fazer no jogo Geralmente é tentar se casar Pra tentar gerar um herdeiro Pra criar esse herdeiro Esse herdeiro não morrer E ele poder herdar as suas coisas eventualmente Então isso vai ser baseado no carisma Sua primeira quest do jogo, assim vamos dizer Você não precisa fazer isso exatamente O jogo é sandbox Mas a primeira coisa que geralmente você quer fazer É justamente Justamente se casar, tá? Então a gente vai colocar um pontinho aqui em carisma E fora que carisma também influencia em outras coisas Só que além disso, pessoal Eu vou colocar aqui vários pontos aqui Inteligência Porque a inteligência, galera Vai acelerar o seu processo de evolução do seu personagem E além disso Pra várias outras coisas que eu vou mostrar pra vocês também E por último Eu vou colocar aqui um pouco a mais de destreza do que o restante, certo? Então nós vamos ser personagem inteligente Com um pouquinho de destreza E um pouquinho de carisma Basicamente isso vai ser nosso personagem Let's play the game Um pouquinho de simulação econômica e RPG Seto no late middle ages Ok, whatever Ninguém quer falar com esse cara Ok Deixa eu colocar aqui bem devagarzinho aqui o jogo, certo? Porque você pode pausar o jogo Só que daí ele fica injogável, tá vendo? A gente não consegue interagir com o jogo Então vamos colocar bem slow Primeira coisa, galera Isso aqui é a nossa casa, tá? E a nossa casa é maravilhosa Inclusive a primeira coisa que a gente vai fazer É entrar na casa aqui do It's Me Meu Deus O volume do jogo é muito alto Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho Ok Agora eu consigo ouvir, né? Enquanto eu falo aqui Beleza, galera Então isso aqui é o nosso personagem Aqui são as nossas barras As nossas action bars aqui O que a gente pode fazer O que a gente não pode fazer Nós começamos nesse vilarejo aqui A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte Nosso personagem não é aqui Eu quero abrir aqui na verdade Pronto Nosso personagem nós começamos ali como um cara comum Tá vendo? Na verdade a gente é um surf Tá vendo? Isso aqui são os títulos É os títulos de prestígio Você pode ir subindo Você pode virar commoner Depois yellman Depois residente Depois você pode virar cidadão Quando você vira cidadão Você pode, por exemplo Morar dentro da cidade A gente ainda não mora dentro da cidade Cidadão livre Patriarca Enfim Vai subindo aqui até os títulos nobres aqui, né? Até o arquiduque aqui Que é o maior título que a gente tem Isso é a primeira coisa que eu quero contar pra vocês Segunda Isso aqui são as nossas especialidades Tá vendo? A gente tem 3 mil de dinheiro 100 de influência Também fica aqui em cima Dinheiro e influência Beleza? Então aqui nós podemos habilitar Depois nossas profissões Lembra que a gente escolheu algumas? Só que a gente escolheu uma só A gente um monte Pois é Você pode habilitar mais depois Só que é o custo de influência Tá? Você tem duas moedas dentro do jogo Uma moeda é dinheiro de verdade A outra é influência Algumas ações que você vai tomar Você vai gastar influência E esse é o ponto E o ponto aqui que você pode liberar As outras coisas gastando influência Beleza? Beleza Nós sabemos coisa aqui de Handcraft Uma vez que Handcraft já está habilitado Pra gente Porque nós começamos como Tinker Nós simplesmente precisamos pagar Dinheiros pra habilitar outras profissões Só que por enquanto Tinker iria Então quais são as nossas primeiras ações aqui Eu já mandei meu personagem entrar ali dentro A segunda coisa que eu quero fazer É abrir o mapa aqui Pra mostrar uma coisa pra vocês Olha só Nosso personagem ele está aqui Nós estamos ao redor de alguma De alguma De alguma Cidade Tá galera? Deixa eu até olhar aqui Qual cidade que está perto da gente Porque isso aqui é o lugar Nós estamos em St. Lawrence É isso? Hum... Etlastal É o nome desse lugar Qual que é a cidade que está perto da gente Isso aqui? State Pablor? Confesso que eu não estou entendendo Aqui direito esse mape Mas enfim Repara que o mapa galera Ele é dividido Tá vendo? Cada lugar desse Representa uma cidade Com uma região ao redor Provavelmente aqui é uma cidade Não, cadê? Aqui é uma cidade Sei lá Enfim Ou pode ser que seja Somente uma região ao redor Dessa cidade aqui também Certo? Como que eu sei qual que é o nome da cidade? Coloco o mouse assim Vim aqui no mercado E ali vai estar falando que é um distrito Na verdade aqui é um distrito Aqui também é um distrito Tá vendo? Aqui por exemplo É uma cidade Tá vendo? Entrada da cidade Enfim O mapa é meio confuso aí pra mim Mas a gente vai se virando aí Tá bom? Beleza O importante é a gente entender Que nós estamos Exatamente aqui Certo? Nesse lugar Beleza Infelizmente tem muitas conexões aqui Não é um lugar maravilhoso pra gente estar não Mas a gente vai conseguir se virar aqui Primeira coisa que a gente vai fazer Pegar nosso personagem Clicar aqui na bancada Tá? Porque ele vai trabalhar agora O que eu quero fazer? Eu quero fazer dois buquês Pra que buquês, galera? Bom Justamente pra tentar Galantear uma mulher Além disso Nós vamos tomar um banho Isso aqui é banho? Hum Confesso que eu acho que é banho mesmo, certo? Pegar um viena Vai consumir aquelas coisas ali É, exatamente A gente vai tomar um banho primeiro E depois fazer aquilo ali Certo? Certo Vamos colocar aqui nosso personagem pra fazer isso Vai lá fazer Então a primeira coisa que ele vai fazer É lavar alguma coisa E depois ele vai Craftar dois buquês Beleza? Beleza Vamos sair daqui de dentro Que eu quero mostrar outra coisa pra vocês E agora, galera Nós precisamos abrir o nosso negócio Tá bom? Nosso negócio O que eu vou fazer? Deixa eu apertar M aqui Onde o nosso personagem tá Aqui eu tenho Um butchering Barber hut Lugar de fazer a barba, né? Aqui eu tenho um lugar de Um craft Que o pessoal planta E coisas desse tipo Aqui eu tenho um pottery hut Grãos Croft de novo E food store Beleza Não tem tinker aqui perto A gente vai criar um tinker então E de preferência Eu vou criar ele perto do mercado Por que perto do mercado? Porque fica mais fácil A gente vender as coisas O mercado tá aqui, tá bom, galera? Beleza Vamos lá Olha aqui Vamos no menu de construir A única coisa que a gente pode construir É o tinker hut Tem as outras construções Todas estão aqui Vamos construir o tinker hut Aqui Isso aqui vai ser o Tinker Tinker Tink Sei lá Whatever Qualquer nome Simplesmente é o primeiro nome Que vier aí Tá ótimo, né? Vamos tentar colocar Posicionar esse negócio Aqui agora, galera Num lugar interessante Não seja tão longe do mercado Repara que em alguns lugares Eu posso colocar E aqui eu já não posso colocar Quer dizer? Eu só não posso colocar aqui Por causa do espaço Não é isso? Não me parece Bom, enfim Aqui ficou meio confuso Porque A cor desse lugar aqui Que eu tô É branco, tá vendo? Mas existe um certo branco aqui Que não dá pra colocar Porque ele tá Ele é um lugar Reservado, certo? Ele é um lugar Onde não se pode construir mesmo Agora esses outros lugares Mais coloridos assim Sempre pertencem a algum distrito E você pode construir Sempre perto dos distritos Tranquilamente, né? Eu poderia construir Nesse lugar aqui? Poderia Faz mais sentido? Não me parece Apesar de que Isso aqui é uma mina, né? Ah Pera, isso aqui é uma mina? Isso aqui? Não, isso aqui é um lugar De pescaria Deixa eu achar a mina aqui, galera Um segundo Tá, galera A mina tá aqui, ó É muito raro você achar Um lugar que não tem mina, tá? Aqui tem a mina Aqui tem uma cidade Aqui desse outro lado Tem algumas outras cidades Tá vendo? E aqui é onde a gente tá Beleza? Beleza Então vamos construir aqui O que a gente quer logo De uma vez por todas Tinker's Hut Vai ser o Tinker Tink Pronto, ok Simplesmente porque sim Nós podemos colocar Esse negócio por aqui Infelizmente eu não posso Colocar pra cá, né? Aqui é o caminho Que vem pra essa cidade aqui A gente pode setar aqui Nesse lugar Tranquilo É na estrada principal Meio que gosta desse lugar Vamos setar aqui Nosso negócio, beleza? Nós estamos 1250 ali Pra construir Agora eu vou aumentar Um pouquinho a velocidade Deixa os caras fazerem Deixa esse negócio aqui Ser construído Do jeito que tem que construir Nosso personagem Tá lá dentro Trabalhando por enquanto Beleza? Deixa isso aqui terminar Eu já volto com vocês, galera Galera, nossa construção Ainda não terminou Mas nosso personagem Terminou de fazer O que ele tá fazendo Tá vendo? Deixa eu clicar nele aqui Porque eu preciso pegar os itens Uma das coisas Que eu demorei a entender É que as coisas Ficam guardadas Nos lugares Certo? Então nós construímos aqui Dois buquês E os buquês estão guardados Na minha casa Eu preciso colocar eles na mão Tá vendo? Coloquei eles na mão aqui Deixa eu Desmissing player Ok? Eu não quero ficar trabalhando Nesse lugar aqui Perfeito, ok? Maravilhoso E agora, galera O que eu quero fazer Com aquele buquê ali? O que entra em questão? Vou clicar no meu personagem Eu vou clicar aqui Romance, tá vendo? E daí eu quero Achar uma pessoa Pra gente entrar em romance E aqui é muito interessante A gente entender o seguinte Existe o nível da pessoa Existe a idade dela Obviamente Se você é homem No jogo E você quer se casar Com uma mulher Quanto mais nova a mulher Pra você ter filhos Melhor Porque mais tempo você tem Pra fazer mais filhos Certo? E fora que a fertilidade Da mulher depende Da idade dela Então A mulher muito velha Ela tem a fertilidade baixa Por exemplo Se a gente clicar aqui Nesse personagem A gente também vê As traits dele Tá vendo? Então você já tem Uma certa noção aqui Mais ou menos Do que vai Do que esperar Beleza? Então Deixa eu achar um personagem Aqui bacana E eu já volto com vocês Ok pessoal Esse personagem aqui Me parece interessante Eu espero que ele não Estede dentro da cidade Vamos tentar fazer com ele Confirma Então ele vai lá Fazer o que ele tem que fazer Certo? Vamos sair daqui de dentro Porque eu acho que a nossa Tinker's Hut Aqui também terminou De ser construída Vamos clicar aqui Pra configurar o que a gente Quer fazer agora E agora galera Como Tinker's Hut A gente tem algumas coisas Que nós podemos fazer Por exemplo Nós podemos fazer Podemos fazer Barra de cobre Barra de cobre Basicamente Nós podemos vender Por 11 dinheiros Eu acho que é exatamente isso 11 dinheiros Ou 7 dinheiros Não entendi Não 11 dinheiros Exatamente Ok Nós podemos Fazer isso aqui Que vai gastar 2 barras de cobre E fazer 69 dinheiros Tá vendo? Nós podemos fazer isso aqui E gastar 1 Pinewood E fazer 15 de dinheiros Certo? Então Uma dessa aqui Faz 15 de dinheiros Só É certo? É isso mesmo? É isso mesmo Beleza E só sai 1 Quando eu vou construir? Eu acho que é isso mesmo Beleza 1 Lambert Isso aqui Eu gasto 4 de dinheiros Pra fazer Então eu lucro 11 Pegando isso aqui Agora esse cara aqui Eu gasto 2 Coopers Coopers eu gasto 1 Or Or Então eu vou gastar 2 Eu vou gastar ali 5 Eu vou gastar 10 E isso aqui Eu consigo vender Por 69 Então eu vou lucrar 59 Isso aqui eu gasto Quanto tempo pra fazer? 28 segundos Pra fazer Isso aqui eu gasto 0,5 Oh God Quer dizer que isso aqui É vezes 7 Quase vezes 7 Vezes 6 Vai Vezes 6 Então isso aqui dá 60 de dinheiros Isso aqui dá menos No mesmo tempo Certo? Wow Whatever A gente vai fazer os dois Pronto Assim fica mais fácil O que eu tenho que fazer Deixa eu trazer esse cara Pra cá Eu quero fazer Exatamente 5 desse aqui Pra 1 desse aqui Certo? A gente vai fazer 5 desse E 1 desse Beleza? Beleza Então 1 desse eu gasto 2 desse 1 desse eu gasto 1 desse eu gasto 1 desse Beleza? Tranquilo né? Então beleza Isso aqui é a nossa linha de produção Deixa ela aí do jeito que tá Por enquanto Eu vou colocar aqui sempre Pra repetir essa linha de produção Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer É contratar uma pessoa Pra trabalhar aqui Vou contratar Na verdade eu vou contratar 2 pessoas pra trabalhar aqui Porque senão eles não vão Produzir o que a gente precisa Então eles vão produzir Isso aqui e isso aqui Beleza? Tranquilo né? Agora o estoque galera Aqui tá um segredinho Você tem a quantidade Que você quer vender Ou a quantidade que você quer Procurar pra comprar Beleza? Você pode marcar Se você quer vender Ou se você quer comprar Vamos colocar o estoque mínimo Dessas coisas aqui Por exemplo Cooper Que eu sempre vou gastar um pouquinho né? Sempre gasto Eu acho que é um Cooper Pra fazer isso aqui não é? Não, dois Coopers Exato Então eu sempre quero manter Pelo menos um estoque mínimo De dois aqui Certo? Agora o estoque máximo galera Ele também pode ser dois Pode ser quatro Isso aqui tá ótimo Beleza Caldron Eu sempre quero manter dois também Eu quero colocar aqui no front storage Na verdade vamos colocar até mais Quatro pra gente colocar no front storage Pine Planks Eu posso manter dez Sempre pra colocar no front storage Beleza? Tranquilo E agora no máximo aqui vai ser quatro e dez Também do mesmo jeito Agora esses caras aqui galera Na nossa rotina aqui Vamos supor que a gente tem Três trabalhadores Três trabalhadores vão fazer quinze planks E vão fazer três desse aqui Três Eu vou gastar desse aqui Eu preciso de seis Tá bom Eu preciso ali Vamos manter um estoque a mais aqui Oito Iron Ore Vamos fazer de oito em oito E Pine Pine A gente pode manter vinte mesmo Vinte tá ótimo Beleza? Então isso aqui é o estoque As coisas que eu vou guardar aqui No Dentro da minha Do 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 Tinkers Hunt aqui Pra gente conseguir trabalhar E front storage galera É o que eu vou colocar pra vender Beleza? Então eu quero sempre colocar de Dois Dois De cinco aqui E eu vou vender um pouquinho mais caro Do que eu venderia Se eu fosse vender no mercado Cento e dez por cento Acho que tá ótimo Um belo valor Dez por cento Acima aí Do que a gente gastaria Na verdade eu nem preciso vender Cooper não Vende só o restante Caldron e Pine Planks Eu acho que isso aqui Eu ganho um pouco mais de dinheiro Beleza? Beleza E além disso tudo galera Nós precisamos de outra De outra pequena coisa aqui Nós precisamos de alguém Que vai pegar esses itens E sair vendendo Comprando etc Então vamos contratar um transportador aqui Esse cara ele vai Ele vai trabalhar Basicamente pra ficar Repondo os nossos itens aqui Repara que esse cara tá parado Tá vendo galera? Tem um jeito de fazer Ele já funcionar O que eu vou fazer? Vou pedir pra criar uma rota aqui Ele vai basicamente Em dois lugares Pra mim Deixa eu adicionar aqui No primeiro lugar Eu quero que ele Passe aqui No Tinker Stink Mel Eu quero que ele Sempre leve Deixa eu ver Pine Planks Ele pode encher O Pandu aqui De Pine Planks E pode encher O Pandu aqui De Caldrons também Não tem problema nenhum E daí Ele vai Ir no mercado Aqui ele pode Ele vai Descarregar essas coisas Se ele tiver Aqui Menos 10 Desse Menos 10 Desse A gente compra de 20 em 20 Planks Vai 20 em 20 Planks Perfeito Já aqui galera O que ele vai fazer? Ele vai Descarregar Planks Isso aqui Aqui ele vai Vender Menos 20 Menos 20 E basicamente Ele vai comprar Aqui Or E vai comprar Tábuas Beleza? Aqui Or Eu quero que ele Compre 10 E tábuas E tábuas 20 Mesmo Certo? Certo Então Aqui no Tinker Stink Ele vai Pegar os negócios Nos Caldrons E as tábuas E vai vender aqui Isso aqui tá errado Tá errado Esse item aqui tá errado Não sei pra ser isso Certo? Certo? Só que daí É menos Menos 20 Beleza? Agora sim Agora fez sentido Tranquilo? Vamos salvar essa rota aqui Vamos colocar Rota 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 Básica Compra Venda Por enquanto Ela é uma rotinha básica Deixa aí Vamos utilizar Essa Ué? Tá zoando Rota Básica Pronto Esqueci de clicar ali Pronto Agora sim Beleza? Então agora Esse cara vai trabalhar Beleza? Acho que tá Beleza Tá bom Enquanto isso Enquanto isso Vamos pegar Nosso personagem Aqui E vamos ver Ele indo Atrás Da menina Que a gente nem sabe Cadê Mais pra frente A gente consegue Comprar cavalos Armaduras Coisas desse tipo Porque a gente pode ser Roubado A gente pode ser Violentado Enfim Bandidos Bandidos A gente pode pegar A gente Provavelmente Provavelmente a gente Provavelmente a gente Tá indo Em outra cidade Deveria ter Olhado Isso Meu Deus Finalmente Eu cheguei Aqui na Nem lembro o nome Da menina Quem que era O nome dela Fiederun Adaler Beleza Ok Vamos falar Eu tenho 83% Se eu falar Que era a melhor Mulher Em qualquer lugar De qualquer lugar Ela é a melhor mulher Que eu já achei Ok E aí Ok Beleza Ela gostou Também Cara Provavelmente A gente tá perto Aqui Do que poderia ser Propor ela Em casamento Não Quer saber Eu vou Eu quero garantir Eu quero pelo menos Entregar isso Que dito depois Me esperar Aqui Vamos tentar Vamos tentar Falar com ela No ouvido Eu não sou muito bom De carisma Mas quem sabe Dá certo Dá certo Tá ótimo Será que vai dar certo Galera Vamos ver Frederon Adaler Uh Certo Beleza Não Tá no papo Então Cruzei o mundo Aqui Pra falar com ela Beleza Praticamente 100% Aqui Pra ela aceitar Certo Você gostaria De ser minha mulher Hello there Gostaria Yes Beleza Ok Agora a gente pode casar Ela já aceitou E agora Vamos mandar A gente O pedido de casamento Aqui Vamos casar Numa igreja Vamos lá Fazer a cerimônia E tudo mais Beleza Beleza Ok E agora Galera É hora Da gente Ir pra dentro Da primeira igreja Que a gente achar Aqui Pra gente casar Vamos lá Let's go Galera Enquanto o nosso personagem Tá indo lá Pra igreja Pra gente realizar O nosso casamento Aqui Eu quero fazer o seguinte Olha só Pum Qualquer inscrito Você não precisa ser Membro do canal Qualquer inscrito Que digitar aqui Hashtag Taicongame Vai ganhar uma aqui De uma lista De mais De 150 jogos Que eu tenho Como é que você faz? Você simplesmente Digita aqui nos comentários Hashtag Taicongame Aí você vai lá No Discord Me chama no Discord Fala assim Waka Eu fui o primeiro Que digitou lá No seu vídeo The Guild Dá uma olhada lá Eu vou dar uma conferida Se for você mesmo Eu vou te passar A lista de jogos Você vai escolher o jogo Tá? E eu vou te dar Esse jogo Basicamente é um jogo De graça aí pra vocês Tá bom? Então fica ligado Que sempre tá acontecendo Promoções como essa Não tem exatamente Um tempo Um momento Uma hora Que isso vai acontecer Fica ligado aí Que é interessante Tá bom? Beleza galera Vamos lá Olha só Chegamos aqui E hora da gente Fazer o nosso casamento Quero fazer o nosso casamento Vou gastar 50 Aqui Meu Deus do céu Dinheiro 50 Vamos esperar agora A esposa Cadê a esposa? Cadê ela? Ela mora do outro lado Do universo Vai demorar pra caramba Vou até Dar um corte aqui No vídeo Vai demorar Ok? Esposa chegou ali Tá vendo? Não, não é ela não Uh! Isso aqui é a líder Do lugar aqui Cara Uau Insano Isso aqui O que aconteceu? Tá bom O casamento tá acontecendo Isso aqui Lugares disponíveis Em alguns Em uns offices Aqui né Eventualmente a gente Quer trabalhar aqui Por enquanto a gente Não consegue Porque a gente Não tem um título Suficiente pra fazer isso Vamos esperar A nossa Cara, cadê A nossa esposa Abandonou nós já? Os caras aqui São sem a mês? Meu Deus Olha ela correndo aqui Falei que ela ia demorar Colocar na velocidade Mínima aqui Ok? Simplesmente vamos aceitar Ok? Todo mundo aceita Maravilhoso Agora beija a noiva Né? É isso aí A gente pode diminuir A velocidade aqui? Não Eles estão ficando bem lento Porque agora realmente Depende do tempo passar aqui Let's go Dança da manivela Aqui pra executar o casamento Aqui eu declaro Man and wife Yes Man and wife Yes Casamos galera É isso Beleza Então o que que acontece Agora ela mora na minha casa Vou mandar todo mundo pra casa Tá? Você vai pra casa Você vai pra casa Beleza Deixa eu vir aqui pra nossa casa Então deixa os nossos caras chegarem ali Enquanto eles não chegam Eu vou dar uma olhada O que 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 tá rolando Não Babers Hudson Isso aqui não é meu Isso aqui é de outra dinastia Inclusive né Os caras tão zoando aí Eu quero dar uma olhada Aqui o que que tá rolando Galera Porque a gente não tá fazendo dinheiro Tá? Isso tá me preocupando Deixa eu ver aqui O que 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 tá rolando Tá Eu tenho um monte de tranqueira aqui Que não deveria ter Aparentemente eles não tão respeitando Nossos limites aqui Deixa eu ver o que que tá rolando Galera Um segundo Ok Enquanto eu tava mexendo aqui Galera O que que aconteceu Um dos nossos personagens aqui Dos nossos empregados Ele acabou evoluindo Deixa eu ver quem foi Foi Quem foi Foi você Beleza Esse aqui é o cara que faz as entregas Ele que fica carregando as coisas Pra lá e pra cá E pra isso é muito bom ter destreza Porque a destreza Ela impacta na sua velocidade de movimento Então Vamos pegar aquilo ali Eu tenho as coisas aqui no front office Sendo vendidas né Tem dois cauldrons Igual a gente colocou E cinco planks Igual a gente colocou Então deixa as coisas sendo vendidas O problema é que eu tenho agora Um monte de material básico aqui A toa né A gente nem precisa comprar isso mais Eu quero só ficar de olho aqui na lista Pra ver se ela tá comprando alguma coisa desse tipo Mas enquanto isso Deixa eu ver o que que o meu personagem tá fazendo Ainda tá Ela tá chegando né Tá Vou sentar aqui Deixa eu numerar essa outra coisa aqui Então Beleza ok Então nossos personagens chegaram lá dentro né Deixa eu clicar aqui Vou diminuir a velocidade só um pouquinho Meu querido é o seguinte Você vai conversar com ela aqui ó É o seguinte Vamos fazer Vamos fazer Cadê a dança da manivela aqui Primeiro o beijinho Não é o beijinho da manivela É o beijinho Beijou ok Eu queria ver que velocidade mínimo Máxima aqui dá na mesma Vamos fazer a dança da manivela agora Essa é a dança da manivela Certo Fez a dança aí Mãozinha dada Etc Né Casinha aqui Bem tranquila né galera Nossa Pra uma época dessa Meu Deus Essa casa aqui tá maravilhosa Fez a dança aí E tal Não sei o que E agora é a hora de ir fazer filhinhos Beleza Vamos lá Subimos as escadas Aparentemente um em cima do outro Ok Beleza Vamos lá fazer filhinhos Enquanto isso Deixa eu ver aqui É Acho que a gente parou de comprar Essas porcarias né Eu coloquei aqui limite mínimo Limite máximo Mas ele simplesmente não Não respeitou Então A gente vai parar de olhar Essas coisas pra comprar E ele simplesmente vai vender o restante Legal Legal né Tranquilo Deixa essas coisas aí acontecer Então E deixa a nossa carinha Sair vendendo Por que você tá vendendo Só de dois em dois Por que você tá vendendo Só de dois em dois Não tem Aqui tem quatro Ah Porque eu estou guardando quatro Eu estou guardando dez Plex Certo Exato Cinco com cinco ali É Exato Ele realmente tá guardando aqui Ele tá respeitando O tanto de guardar Eu só não entendo Por que ele não respeita Né A quantidade aqui Que eu gostaria de comprar também Mas tudo bem Deixa essas coisas acontecendo Aparentemente agora Finalmente a gente tá fazendo dinheiro Agora né Ok Ah Deu certo Estamos esperando o nosso filhinho Deixa eu colocar a menininha aqui Pra ficar mais fácil de clicar nela De vez em quando Certo Deixa eu dar uma olhada aqui Nas coisas dela Até diminuir a velocidade Cara Tem nove de carisma Ela é insana no carisma Sabe o que eu vou fazer galera É o seguinte Você vai vir aqui no workbench Ah Eu quero contratar exatamente você Certo Tá contratada aí com sucesso Beleza Eu quero que você faz a limpeza do lugar aí Faz a limpeza aí Que você precisar limpar E depois você vai falar Bem dos nossos negócios Que eu acho que é isso aqui ó Certo Tá Isso aqui é boost your achievement Vai fazer isso Isso aqui é o que? Ah basicamente isso Ok Fica trabalhando aí Tá bom Certo? Enquanto isso Na sala de justiça Eu vou tentar Deixa eu até ver Se eu consigo já fazer isso aqui galera Ah Vamos aqui na aba Na tech tree Não na tech tree Eu quero ir na aba do meu negócio mesmo Aqui em addons Ah Ok Eu consigo contratar mais um trabalhador aqui né Colocar Abrir pra mais um trabalhador A gente vai abrir pra mais um trabalhador Perfeito Só que esse trabalhador galera Eu vou me colocar aqui agora Hire worker Ah E eu quero da minha família mesmo E vamos me contratar aqui Deixa aqui eu trabalho Porque assim eu não pago meus salários Beleza? Então melhor eu trabalhando ali Do que qualquer coisa Certo? Existem outras coisas pra se fazer no jogo? Existe Mas nesse início Pra juntar as primeiras migalhas aqui É uma boa Deixar os seus personagens Trabalhando um pouquinho Ah Você pode evoluir no processo né Ganhar experiência aí E evoluir no processo E para além disso Você vai tá ganhando uma graninha aí no início Que é bem importante Até você conseguir abrir o seu segundo negócio Até você conseguir Subir na classe social E tudo mais Certo? Pelo vídeo de hoje É isso Se você gostou Deixa aquele like aí Deixa nos comentários Pedindo pra mais episódios Esse aqui foi o primeiro episódio Episódio piloto aqui Dessa jogatina Dependendo do respaldo de vocês Vai virar uma seriezinha Tá bom? Mas pra gente ter vocês comigo Tem muita coisa pra gente explorar Muita coisa menos tá? Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau